Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de movimento harmônico simples na disciplina de Física 2. Quando nós tratamos de um movimento harmônico simples, se trata de um movimento periódico que se repete mantendo sempre a mesma amplitude em função do tempo. Então veja, se eu pensar em um pêndulo, esse pêndulo, se eu não tiver atrito, eu vou ter a amplitude máxima desse movimento sempre se mantendo em função do tempo. Então, por exemplo, se eu pensar ali que eu não tenho uma força de atrito, ou seja, não há uma dissipação de energia e que a energia se conserva, eu vou ter que a amplitude máxima do movimento vai sempre se manter em função do tempo. Ok? Tudo bem? Essa é a ideia do movimento harmônico simples. Quando a gente vai pensar em modelar um movimento periódico na natureza, O modelo mais simples é o estudo do movimento harmônico simples, onde eu desprezo qualquer perda de energia e considero que a energia se conserva, portanto, a amplitude máxima do movimento se conserva. Para a gente que possa estudar isso de uma forma, de um equacionamento, de promover um equacionamento matemático desse fenômeno, nós vamos estudar aí um sistema massa-mola. Então, imagina que eu tenho aí um trilho de ar, onde eu tenho lá uma massa presa a uma mola, suspensa sobre esse trilho, e eu promovo um deslocamento. Então, inicialmente, eu tenho aí a normal e a força peso sobre esse corpo, e ao promover um deslocamento desse corpo em relação à sua posição original, eu verifico que surge uma força restauradora que quer restaurar aquele corpo para a posição inicial. Você sabe que essa força restauradora é oposta ao deslocamento. Então, se o deslocamento for para a direita, eu tenho uma força restauradora para a esquerda, e vice-versa. Se o deslocamento for para a esquerda, eu tenho uma força restauradora para a direita. Ok? Tudo bem? Ora, quando eu faço, então, essa análise, eu sei que força é massa vezes aceleração. Essa força da mola é a força elástica, portanto, é K, que é a constante da mola, vezes X. Como ela é oposta ao deslocamento, portanto, menos KX. Então, massa vezes aceleração é igual a menos KX. Vou colocar todos os termos de um único lado da equação. Eu tenho, então, e dividindo por M, eu tenho que a aceleração mais K sobre M vezes X é igual a zero. Ora, a aceleração é derivada segunda da posição em função do tempo. Eu chego aí em uma equação que é chamada, então, equação diferencial de segunda ordem. Então, nós modelamos aquele fenômeno físico como uma equação diferencial. A solução dessa equação diferencial serão os valores de X que atendem a essa equação. No caso, vocês vão aprender isso depois em cálculo 2, como é que você resolve essa equação diferencial. E nós podemos ver que a solução dessa equação diferencial é dada por uma função senoidal ou cossenoidal. Então, no caso aqui, X de t é igual a uma amplitude vezes cosseno de ω₀ vezes t mais θ₀. O que é esse ω₀? Esse ω₀ é a frequência angular natural de oscilação. Esse θ₀ é o deslocamento inicial que eu tenho aí em termos de ângulo desse movimento. Então, eu tenho o A que é a amplitude, ω₀ é a frequência angular natural e o θ₀ é a fase inicial desse movimento. Se eu derivar a equação da posição em função do tempo, eu vou ter, então, a equação da velocidade. Observe ali que a derivada de cosseno é menos seno. E como eu tenho ali também o tempo dentro do argumento, ao derivar ωt, esse ω vai sair para fora da equação. Se eu derivar novamente, eu passo a ter, então, a equação da aceleração em função do tempo. Observe, então, o que fica com a derivada segunda, derivando novamente, fica menos A, ω², cosseno de ω₀t mais θ₀. Observe que, se eu pegar a equação de posição e a equação de aceleração, eu vou ter o seguinte. Substituindo a equação de posição na equação ali de x de t, eu tenho aqui a equação da aceleração. Vou pegar a equação da aceleração e vou substituir aqui a aceleração de 2x de t₂ e o x. Então, a aceleração mais k sobre m vezes x igual a zero. Quando eu faço isso, eu tenho aqui ou isso aqui é zero ou isso aqui é zero. Logo, eu chego que a frequência angular natural é igual a raiz de k sobre m. Então, eu consigo determinar a frequência angular de oscilação em função da constante da mola e da massa que está oscilando. Se o cosseno fosse zero, eu teria aquele argumento se repetindo sempre que ele fosse igual a π sobre 2, ou seja, 90 graus, cosseno nulo, ou mais um período completo. Então, π sobre 2 ou mais 2 vezes π, k vezes. Se o k for igual a 1, ou seja, eu tenho uma única volta ou um período, eu vou repetir novamente esse argumento igual a zero. A partir daí, então, eu tenho aqui ω₀ vezes t₀ vai ser igual a 2π. Portanto, eu consigo tirar o valor do período da oscilação, que é o período natural. Então, 2π sobre ω₀. Então, nós vimos aí como fazer o modelamento do movimento harmônico simples, como obter a frequência angular natural e como obter o período da oscilação. Esse é o chamado período natural da oscilação. Olha, eu sei que período é o inverso da frequência. Então, se eu tenho o período, eu consigo determinar a frequência natural da oscilação, que é dada em hertz, período em segundos, e consigo também escrever a frequência em função do ω₀, consequentemente, da constante da mola e da massa. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho um exemplo, eu tenho um diapasão que está efetando 440 vibrações completas em meio segundo. Quero saber qual é a frequência angular e o período desse movimento. Olha, a frequência angular é 2πf. O período ali eu tenho aqui é meio, frequência é o inverso do período. Portanto, eu tenho ali meio segundo, 440 vibrações, ou seja, eu executo 440 oscilações em meio segundo. Então, qual vai ser o tempo de um período? O tempo de um período vai ser o meio segundo dividido por 440. Então, você vai ter aqui o T₀, que é o tempo de um período. O ω₀, 2π sobre T₀, uma vez que você achou o T₀, você vai achar o ω₀. Ok? Tudo bem? Vamos pegar aqui um outro exercício. Eu tenho aqui um gráfico que ele me dá a posição em função do tempo. Veja, por que o gráfico é um gráfico senoidal? Se eu tenho um movimento oscilando em torno de um eixo, quando eu faço esse movimento oscilar em torno de um eixo e vario isso em função do tempo, eu vou verificar que eu vou ter um movimento senoidal ou cossenoidal. O que eu consigo extrair aqui desse gráfico? Consigo extrair, veja, que ele sai de uma posição inicial e retorna àquela posição inicial exatamente 16 segundos depois. Então, eu consigo extrair daí o período que eu tenho dessa oscilação. Se eu tenho o período, com o inverso do período, eu acho a frequência, que é 1 sobre o período. Se eu tenho a frequência ou o período, eu acho a frequência angular 2πf ou 2π sobre o período natural. E a amplitude eu vejo diretamente com a amplitude máxima que o movimento chegou, no caso aqui, 10 centímetros. Ok? Tudo bem? Então, o período natural está aqui, 16 segundos, que é o tempo que ele leva para executar um ciclo completo. Amplitude e amplitude máxima, aqui 10 centímetros. Frequência 1 sobre o período. E frequência angular 2π vezes a frequência. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Eu tenho uma máquina que executa um movimento harmônico simples com uma frequência de 5 Hz e uma amplitude de 1,80 centímetros. Eu quero saber quanto tempo demora para ela ir de uma posição 0 até uma posição 1,80 centímetros negativo. Ora, se ela está, se eu tenho a frequência, o inverso da frequência vai me dar o período. Então, a frequência é 5, o período vai ser 1 sobre 5, 0,2 segundos. Para ela executar ali, de 0 até a amplitude máxima negativa, Significa que ela foi de 0 até a amplitude máxima, retornou, foi para a amplitude mínima e voltou. Como é que você vai verificar isso? Você tem o T, o tempo que ela vai levar vai ser o quê? Vai ser 1 quarto do período total. Porque ela foi de 0 até o máximo, depois foi do máximo até o mínimo e retornou. Então, se ela foi do 0 até o máximo, até o mínimo e retornou, cada trecho aqui ela está levando 1 quarto de tempo, 1 quarto do período. Para ela ir até aqui, ela está levando 1 quarto de tempo. Para ela ir de 0 até o mínimo, de 0 até o mínimo. Ok? Portanto, 1 quarto do período total. Vamos para um outro exercício. No laboratório de física, uma massa de 0,200 quilos é conectada a uma mola que desliza sobre um trilho de ar. O tempo transcorrido entre a primeira vez que o deslizador passa pela posição de equilíbrio e a segunda vez é 2,60 segundos. Determine a constante da mola. Ora, quais são os dados que eu tenho? Ele me deu a massa e me disse aqui que o tempo que ela leva para ir da posição de equilíbrio até a segunda vez que passa por esse ponto. Olha, se ele saiu aqui do máximo, saiu do máximo, foi até a posição de equilíbrio, foi até o mínimo e voltou para a posição de equilíbrio. Depois volta para o máximo novamente. Então, aqui eu tenho exatamente meio período. Então, 2,60 é meio período. Se eu tenho o período, eu consigo achar a frequência. Se eu acho a frequência, eu acho a frequência angular. A frequência angular e a massa, eu vou determinar a constante da mola. Ok? Tudo bem? É isso aí. Por último, eu tenho aqui o exercício 13.7. Eu tenho um corpo que tem uma massa desconhecida e ele me deu aqui a constante da mola. Esse corpo vibra com uma frequência de 6 Hz. Qual é o período do movimento? Olha, se eu tenho a frequência, a frequência ao invés da frequência vai me dar o período. Frequência angular é 2π vezes a frequência, eu acho diretamente. E se eu tenho a frequência angular, eu consigo achar a massa, porque a frequência angular é igual a raiz de k sobre m. Eu tenho a frequência angular, tenho k, portanto, eu acho a massa do corpo. Ok? Exercício 13.8. Eu tenho uma massa que está oscilando com uma certa frequência. Eu quero saber qual é a nova frequência se eu acrescentar essa massa original. Olha, se eu tenho massa e frequência, eu acho a constante da mola. Se eu tenho uma nova massa que está se somando, a nova massa com a constante vai me dar a nova frequência. Consegue achar, então, qual é a frequência que eu passo a ter. Se eu retirar a massa, como eu tenho a constante da mola, com a nova massa eu também acho a nova frequência. Então, eu consigo achar diretamente por aí. Como que eu poderia achar sem determinar a constante da mola? Ora, eu sei que o ômega é 2π vezes f. Se eu tenho a frequência, bastaria substituir ali no lugar do ômega o raiz de k sobre m. Porque, obviamente, eu tenho que relacionar ali a massa. E poderia determinar pela variação que eu tenho em função da massa, para determinar qual é o acréscimo ou decréscimo percentual que eu vou ter em função, sem ter que calcular a constante da mola. Ok? Aí calculo diretamente por porcentagem. No exercício 13.9, eu tenho aqui uma massa de meio quilo e uma mola com uma constante de 140 Nm. Como é que eu vou achar o período? Olha, primeiro eu vou determinar a frequência angular, raiz de k sobre m. Uma vez achada a frequência angular igual a 2πf, eu acho a frequência. E o inverso da frequência, eu acho o período. Então, aí eu consigo calcular todas as variáveis. Nesse outro exemplo, eu tenho aqui um objeto que executa um MHS, me deu um período de 1,2 segundos e uma amplitude de 0,600 metros. Em t igual a 0, o objeto está em x igual a 0. Aqui, a distância da posição do equilíbrio, o objeto está quando t igual a 0, 480 segundos. Ora, ele me deu o período. Com o período, eu acho a frequência e acho a frequência angular. Ele me deu a amplitude e ele me deu aqui a posição inicial. Me deu aqui a posição inicial é x igual a 0 para t igual a 0. Com isso, eu consigo achar qual é a fase inicial do movimento. E a que distância da posição do equilíbrio ele vai estar nesse tempo? Uma vez que eu achei a amplitude, que eu tenho a amplitude, tem a frequência e tem a fase, basta substituir na questão do movimento, eu vou achar qual é a distância que ele se localiza. Ok? Tudo bem? Então, você tem aí uma série de exercícios que estão recomendados para que você possa estar estudando, aprofundando e reforçando os conceitos que foram trabalhados aqui na aula de hoje. É isso aí, pessoal. E até a próxima aula.